Salve Mãe de Misericórdia, Mãe de amor, de graça e perdão Nos cativos, esperança e guia, dá-nos muito a bendição Ó Maria, ó Maria, Mãe de misericórdia Salve Mãe de Misericórdia, Mãe de amor, de graça e perdão Nos cativos, esperança e guia, dá-nos muito a bendição Ó Maria, ó Maria, Mãe de misericórdia